Expo Rondon 2024 Gastronomia, diversão e bons negócios Oferecimento Copa Grill Credivel Débora Rosa Estética Personalizada Rotoáqua Cicog Cicrede Aliança Paraná-São Paulo Calibifei Eventos Xambó Corretora de Seguros Colégio Evangelico Martin Luther Cressol Envio Xtreme Nutrition Imobiliária Nicufac Grupo Siga Cune Refrigeração e Climatização JC Brindes Aporte Comunicação Visual E Rede Construicia Expo Rondon 2024 Chegamos no último dia de Expo Rondon Mas pra fechar com chave de ouro, né Ana? É verdade, você tá cansado? Olha Só que não Só que não Gente, tem muita galera que prefere o último dia da Expo Rondon Porque Wesley é o dia que temos aqui, nada mais nada menos Que a nossa festa nacional do boi no rolete Então gente, é imperdível, não tem como Tem que vir pra Marechal Quem é de fora, venha pra cá Quem é do município Não, tem o dever de vir aqui no parque prestigiar Poxa Wesley, festa do município Prato típico, conhecido nacionalmente Internacionalmente E a gente vai estar aqui novamente pra falar sobre tudo A gente já está aqui, por sinal, né? Nós estamos aqui e vamos contar tudo o que vai acontecer neste último dia de Expo Rondon 2024 Isso mesmo Você vai se deslocar para o parque Está vindo para o parque de exposições A partir das 10 horas, abertura Então, aqui da Expo Mar, novamente Pequenos animais Orquídeas Agronegócios A exposição do museu E também o parque de diversões Tudo abrindo a partir das 10 horas da manhã É bacana, Wesley E aí já começa aquela programação toda Que quando a gente passa aí pelo parque O pessoal com aquelas expressões artísticas Circulando pelas ruas e tudo mais Para animar o povo Para dar as boas-vindas a quem está chegando para o parque É festa, né? É festa, é festa É festa desde quarta E nós estamos aqui E está muito bom E está muito bom E eu tenho certeza que até o final vai ser maravilhoso Isso mesmo Lembrando vocês que a Copa Germânica Praça de Alimentação Abertura às 11 horas também E aí a partir das 11h30 O restaurante do CTG E o restaurante alemão Já estarão atendendo Para o boi no rolete, né? Isso, exatamente Lembrando, Wesley Que hoje o restaurante alemão Ele não vai servir o Weisman, tá gente? Então hoje só vai ser servido O boi no rolete Que é o prato típico do nosso município E é o prato do dia Então assim, não tem sentido, né? Sem dúvida Então quem não curtiu o Weisman Quem não degustou o Weisman Nos dias anteriores Infelizmente hoje Não vai mais poder degustar Vai ter que ficar para o ano que vem Exato Porque imagine você Você vai cozinhar um frango inteiro Beleza, né? Mas você vai cozinhar Vai assar um boi inteiro Um boi Então é o tempero 200, 300 quilos de carne É a maciez da carne Cara, tudo isso que é analisado Nesse concurso do boi no rolete Então a partir das 12h O pessoal vai passando Pegando um pedacinho De cada um dos box aí Dos assadores Para fazer a degustação Para saber quem será o vencedor Até o final do dia Até o meio da tarde mais ou menos No começo da tarde O pessoal já revela o resultado Por sinal A partir das 2h Geralmente O pessoal sai aí Visitar aquela equipe Para dar o recadinho Terceiro lugar Segundo lugar E o grande campeão São duas categorias Isso, isso, isso Sempre é ornamentação E o sabor E o sabor, né? Isso mesmo Tempero do boi aí Então existe esse concurso também, tá? A partir das 13h 13h, Casa Cultural também Já estará atendendo 13h30, apresentação artística Na Casa Cultural também Isso mesmo Wesley, só lembrando o seguinte Quem vem para o parque E não vai Porque a gente tem que explicar Um pouquinho como é que funciona a festa Então a festa do boi Na verdade ela funciona no parque Nos box que são instalados no parque Geralmente as pessoas que vão Nesses box Eles são convidados Ou compraram a ficha De quem faz o boi, né? E vende o almoço e tudo mais Mas quem não está convidado Ou não Não comprou ficha Do pessoal que está assando nos box Então ele pode se dirigir Ao restaurante alemão E ao CTG Que custa R$65,00 a ficha Então não vamos deixar de avisar O pessoal Ah, mas quanto que é? Não é? É R$65,00 Então se você não vai estar presente Aí no pessoal que está assando No box Aí, né? No parque Então vai lá no CTG E tal, está tudo certo Não é desculpa Tem boi no rolete para todo mundo É só chegar aqui Exatamente Você pode comprar a ficha na hora Ali tranquilamente Exatamente Não tem onde almoçar Tem onde almoçar sim Tem o CTG E o restaurante alemão para você E aí Como você já estava começando a falar A programação continua Às 13 horas Se está almoçando Não está almoçando A programação está rolando Já está rolando A Expo Mar está rolando Na Casa Cultural Aí já começa também A apresentação artística Dos pingos d'arte Deve ser o que? Apresentações culturais E tudo mais Eu não sei tudo o que vai ter Mas com certeza vai ter aí Grandes talentos Subindo no palco ali Da Casa Cultural Para mostrar o seu talento Para o pessoal que vai estar ali De repente já almoçou Já está subindo Exato Uma paradinha Uma sentadinha ali Para dar uma descansadinha E vai lá E a programação rolando A todo vapor aqui É o último dia Mas isso não significa Que não tem coisa boa Tem muita coisa boa Muita atração ainda Estão apenas no início da tarde A metade da tarde Às 16 horas É a final da prova Dos três tambores Mirim e feminino Tá? Então vale a pena Você conferir aí Você que já esteve Durante os outros dias Ou que não assistiu ainda Afinal vale a pena assistir também Isso Wesley Como a gente falou Na programação de ontem Este ano A prova dos três tambores Ela tem a final no domingo E o rodeio Teve a final na noite de ontem Então geralmente O rodeio era no domingo Para a final Este ano a gente tem Uma programação Um pouco diferente Mas contemplando Essa galera aí Que gosta de rodeio Que gosta da prova Dos três tambores Então 16 horas Lá na arena de rodeio Finaleira E vai ser show Vai showzão a parte Com certeza Você não vai se arrepender E hoje O café colonial Vem muito mais cedo É o café da tarde Café da tarde A partir das 16 horas A abertura do café colonial Último dia Para você degustar O café colonial Mas você pensa Ah mas não vai estar Com a mesma qualidade Do primeiro Segundo Terceiro dia Claro que vai gente Produto fresco Produto feito por produtores Da nossa região Atendimento da equipe Do Lions Vai estar fantástico Esse último dia de café também E vale a pena aproveitar Galera do Lions Não vai deixar A sua marca à toa Ou seja Está fazendo sucesso Se consolidando No café aqui de Marechal Qualidade total Pessoal só falando bem Mas você vai tomar o seu hoje Opa Hoje é o dia né Não deu tempo Não deu tempo Trabalhamos demais E tal Durante a noite Estamos aí correndo Querendo ir para show né Hoje Comi bem Vou comer bem Esse boi no rolete Deixa um espacinho Para o café E dá tudo certo Aquele cafezinho da tarde Vai bem né Exatamente E aí As 15 horas Abertura dos portões Para o show no estádio Porque nós temos mais um show ainda Para fechar o dia de hoje né É verdade Quem acha que a programação Musical terminou Terminou não Tem mais Tem mais Para a pessoa que não sabe de ouro Exatamente A banda é conhecida Nacionalmente Rosa de Saron Rosa de Saron Inclusive eles já vieram Para Marechal né E o pessoal gosta muito O pessoal fala muito bem E é assim Uma pegada mais gospel É É uma banda gospel Ela é um pouco mais rock É um rock gospel Então vale muito a pena Os caras são muito bons Realmente tá Eu já ouvi Rosa de Saron É Tem uma pegada Diferentíssima assim E Enfim A galera que Que curte Música gospel Que está nessa pegada aí Com certeza vai gostar Vai Vai curtir demais O show aí De Rosa de Saron Isso aí Mas o show é 19 Mas antes disso Tem o fechamento Aí já começa A dar aquele clima Wesley que Fim de festa 18 horas Aquele encerramento Todo que o Wesley Eu e o Wesley A gente falou aqui A semana toda né Então Espomar Encerra as 18 horas Aí já fecha também A feira dos pequenos animais Se você não comprou Orquídea Se antecípica Porque as 6 horas Vai estar fechando também Isso Então começa literalmente A fechar tudo Exato A exposição do museu A Copa Germânica Também Às 18 horas E aí na verdade Vai ficar praticamente Só o show Wesley Isso O que está mais Na parte de cima Aqui do parque Já vai estar praticamente Tudo fechando as portas E o único lugar ainda Que fica até as 20 horas Aí É o Café Colonial O atendimento então Das 16 às 20 horas Do Café Colonial Vale ressaltar isso né Isso é verdade Não deixe para ir tão tarde Também no café Para também não atrapalhar O pessoal que trabalhou Exatamente Todos esses dias aí né E aí o encerramento total Das atividades na Expo Rondon Programado Para as 21 horas Está louco de bom né Ana Louco de bom gente Tem um dia todo Para curtir É um dia assim Muito especial E a gente adora né É uma festa que olha Não tem como não gostar 5 dias de festa A gente está quase cansado aqui Shows fantásticos Gastronomia maravilhosa É o público foi excelente Em todos os dias Clima colaborou É eu ia falar Deus abençoou a gente aí Com um clima maravilhoso E a gente acho que só tem a agradecer né Só tem a agradecer A gente brinca aqui Estamos cansados sim Porque a gente trabalha bastante Mas Wesley A gente já cansado Mas assim Está feliz É uma lavada de ter levado Sempre a melhor informação Para você Ter feito o nosso melhor Para atender você aí Na comodidade do seu lar Enfim Aonde você estiver Tá Você que nos encontrou No parque Trocou uma ideia com a gente Que a gente conseguiu entrevistar Muito obrigado Continue ligado com a gente aí É isso aí A gente aqui do Presente Tem uma satisfação gigante De toda a Expo estar aqui E o Wesley A gente já está o que Wesley Três anos aqui Pois é Eu acho que é isso Três ou quatro Então assim Quando começa a chegar A gente já fala Meu Deus Está chegando a festa Chegou Chegou Já terminou E mais um ano Wesley Valeu aí hein Valeu Parceria de sempre Valeu Obrigado A gente fica agora Se preparando Para ano que vem Porque tem muito mais Gente Obrigado pela parceria Obrigado por nos acompanhar Nessa Expo Mas não fique só na Expo Nos siga nas nossas redes sociais No nosso site Que você vai estar sempre Muito bem informado É isso aí gente Continue com a gente Que a informação de qualidade Está aqui Valeu Muito obrigado a todos vocês E até o próximo ano Se Deus quiser Tchau tchau Até mais Expo Rondon 2024 Gastronomia Diversão E bons negócios Oferecimento Copa Grill Credivel Débora Rosa Estética Personalizada Rotoáqua Ciclog Cicred Aliança Paraná São Paulo Calibifei Eventos Xambó Corretora de Seguros Colégio Evangelico Martin Luther Cressol Envio Xtreme Nutrition Imobiliária Nico Fac Grupo Siga Cune Refrigeração E Climatização JC Brindes Raporte Comunicação Visual E Rede Construicia 1 6 7 5 8 9 11 10